A artrite é uma condição inflamatória que afeta as articulações, levando a dor, rigidez e, em muitos casos, perda de mobilidade. Existem diferentes tipos de artrite, sendo as mais comuns a artrite reumatoide e a ochoartrite. A dor nas costas, por sua vez, é uma queixa frequente que pode ter várias causas, incluindo problemas musculares, esqueléticos ou neurológicos. Quando se fala na conexão entre artrite e dor nas costas, é importante compreender como as condições podem se sobrepor e afetar a qualidade de vida. Conexão entre artrite e dor nas costas. Artrite e lesões na coluna vertebral. A artrite pode afetar a coluna vertebral, levando a condições como a espondilite anquilosante. Essa forma de artrite inflama as articulações da coluna vertebral, resultando em dor crônica e rigidez nas costas. Inflamação. A inflamação causada pela artrite pode se espalhar para os tecidos ao redor da coluna vertebral, contribuindo para a dor nas costas. Isso é especialmente evidente na artrite reumatoide, onde a inflamação sistêmica pode afetar várias áreas do corpo, incluindo a coluna. Mecanismos de dor. A dor nas costas pode ser exacerbada pela dor articular. Quando as articulações das pernas ou quadris estão comprometidas pelo desgaste ou inflamação, isso pode alterar a postura e a maneira como a pessoa se move, resultando em uma sobrecarga na coluna e dor nas costas. Estilo de vida e mobilidade. A dor e a limitação de movimentos causadas pela artrite podem levar a um estilo de vida menos ativo, o que pode resultar em fraqueza muscular e problemas de postura que agravam a dor nas costas. Buscando alívio. Tratamentos médicos. O tratamento da artrite pode incluir medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, ANES, corticosteroides e medicamentos modificadores da doença. Consultar um reumatologista é essencial para um diagnóstico adequado e um plano de tratamento eficaz. Fisioterapia. Exercícios de fisioterapia podem ajudar a fortalecer os músculos das costas e melhorar a flexibilidade, promovendo alívio da dor. Um fisioterapeuta pode desenvolver um programa individualizado que considere as limitações do paciente. Exercícios de baixo impacto. Atividades como nadar ou andar de bicicleta são ótimas opções para manter a mobilidade sem sobrecarregar as articulações. A prática regular de exercícios é fundamental para a manutenção da saúde geral e pode ajudar a reduzir a dor. Terapias complementares. Técnicas como acupuntura, quiropraxia e massoterapia podem oferecer alívio adicional para a dor crônica, embora seu efeito possa variar de pessoa para pessoa. Modificações no estilo de vida. Manter um peso saudável. Praticar exercícios regularmente e usar técnicas de ergonomia no dia a dia pode ajudar a minimizar a dor nas costas relacionada à artrite. A conexão entre artrite e dor nas costas é complexa, mas é fundamental abordá-la com um enfoque multifacetado. O tratamento eficaz envolve uma combinação de intervenções médicas, fisioterapia, exercícios físicos e alterações no estilo de vida. Com o acompanhamento médico apropriado e a adesão a um plano de tratamento holístico, muitos indivíduos conseguem gerenciar os sintomas e melhorar sua qualidade de vida. Obrigado. Obrigado.